Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Aponso aqui, mano, pra trazer um vídeozão aí de Free Fire Pra trazer umas novidades muito bacanas aqui do nosso gamezinho, né? O gamezinho aí que tá deixando a gente com muita raiva em relação aos hackers, mano É hack na casual, é hack na clássica, é hack no Contra Squad, é hack pra onde você olha tem um hack, mano Qualquer hora dessa, na hora que você abrir o jogo, o hack aparece do teu lado e te dá um pesco-tapa Já que ele não pode te dar um capo Isso me irrita! Vamos chegando aqui, galera, vai deixando o seu like aí Se você ainda não deixou, se você já é inscrito, muito obrigado Se você não for inscrito, já se inscreve aí e ativa as notificações Pra você não perder os próximos vídeos que estão chegando aqui no canal Eita, fechou aqui o meu Free Fire Deixa eu reiniciar aqui, mano, acho que é porque eu mexi aqui no fone Pera lá, vamos fechar aqui Vamos reiniciar de novo E aí galerinha, nesse vídeo eu vou estar falando aí a respeito da Garena que falou sobre o mapa Kalahari Kalahari, cara, tá? Deixa eu entrar aqui de novo aqui no meu emulador aqui Então, galera, a Garena falou aí a respeito do mapa Kalahari, né? Muita galera, mano, respondeu aquele questionário que eles passaram lá Falou, a galera questionou mesmo, falou que não gosta do Kalahari Que nunca gostou Eu particularmente não gosto O Kalahari já estava na clássica e depois a Garena inventou de enfiar ele na ranqueada Sabendo que ninguém jogava ele mesmo na clássica lá, né? É verdade Quer dizer, às vezes não Mas ela quis tentar mais uma vez E parece que ele vai sofrer uma alteração aí na próxima atualização E justamente falando sobre atualização, galera Se liga só aqui, mano, tá? Deixa eu entrar Antes de eu mostrar ali, cara Entra aqui, ó Você vai aí no seu celular também Vai na Play Store, tá? E você digita aqui, ó Free Fire, mano, tá? Olha só Tá vendo aqui, ó? Tem uma atualização, cara Não é uma atualização automática É uma atualização manual Que você tem que entrar e fazer É uma atualização até relativamente mais ou menos grande 139 MB E nessa atualização aqui, cara Eu acredito que já vai estar, já aí É... Eles vão retirar o Kalahari Da... Da ranqueada, né, mano Ou será que não? Segundo posição aí da Garena Eu vou estar mostrando aí pra vocês Um printzinho que eu tirei lá Do Twitter da Garena Onde ela fala bem assim, ó Percebemos que vocês sentiram falta do mapa purgatório Nas partidas ranqueadas Por isso trouxemos esse querido mapa para o jogo A partir do dia 10 de julho Ou seja, a partir de amanhã Às 5 horas da manhã, né, mano Vai estar já disponível novamente aí na ranqueada O nosso amado mapa purgatório Vai estar de volta Agora, se eles vão tirar aí o mapa Kalahari Eu ainda não sei, mano Vamos ver aqui depois dessa atualização Tá fazendo aí a atualizaçãozinha, né E também ainda Falando sobre o Twitter da Garena A Garena fez o comunicado hoje, tá? É... Também Hoje eu tô gravando esse vídeo dia 9 de julho Agora são 16 horas E ela fez o... A publicação dela era 3 horas, tá? Ou seja, 15 horas da tarde Ela fez assim, ó Comunicado Estamos cientes de problemas técnicos Que podem causar instabilidade nas partidas Já estamos investigando a causa E manteremos vocês atualizados Então ela só postou isso aqui E saiu correndo, mano Você sabe como que é a Garena, né? Ela posta as coisas e vaza Não responde mais e dane-se É mentira! Né? Mas, cara, isso aqui é simples, mano Esse problemas técnicos aqui causados, mano É os hacks, velho Tem hacks de tudo quanto é jeito agora Tem hacks até que voa Vou mostrar pra vocês aí no videozinho Olha só esse hack, mano Olha Tá voando, mano O hack voa, cara Como é que você vai matar agora o cara lá em cima? Se matar ele teletransportando embaixo Já era difícil, imagine voando, né? Bem Vamos entrar aqui Voltando aqui no Free Fire Vamos entrar agora Já tá atualizadinho Já atualizei Essa atualização Acredito eu que seja Alguma ferramenta anti-hack Que tá dentro dessa atualização Bem como também Eles estarem aí Modificando a questão do Kalahari Na ranqueada, né, mano? Vamos esperar pra ver aí amanhã às 5 horas Enquanto isso, cara Vamos falar aqui mais uma coisa Vou aproveitar enquanto o jogo tá abrindo aqui Pra mandar um salve aí Pra galera que comentou lá naquele vídeo Da nova personagem, né? Que tava chegando o pacote luxo da Evelyn Que foi Ó Madara Ushala Comentou novamente Que é o Matheus Queiroz Mandar um salve também aí Pro Ligeirinho Apelão Mano Ligeirinho Apelão Ele comentou Se liga no comentário dele Que tá aparecendo aí na tela, mano Marcelo, estou muito bravo Gastei mais de 400 Entre 400 e 500 reais Pra tentar pegar a calça angelical Essa misera Se ferrar Doido Garena desgraçado Só um adento Olha só Não peguei a calça angelical Se quiser mostrar isso no vídeo Não liga Então tô mostrando aqui Ligeirinho Apelão Obrigado aí Pela sua participação aqui Nos nossos comentários Então galera Vocês viram aí Como tá difícil Mano Pegar essa calça angelical Mandar um abraço também Pro Kelvin Crowley Que disse que vai parar de jogar Porque tá difícil Mano É muito hack Mano Kelvin Um abraço aí Obrigado aí Pela participação Que sempre tá apoiando a gente aqui Um abraço também Pro Anderson Mazetti E né Anderson Mazetti Que também tá aqui Inclusive ele me acompanhou Minha live lá na Twitch Galera Que eu também tô fazendo live Mano Eu tô fazendo live em tudo Quanto é buraco Só você pesquisar aí Nas plataformas Mapontes Que você vai encontrar Alguma coisa aí Minha Abraço pro GemadoTV Que também tem um canal aqui Galera O GemadoTV tem um canal aqui Muito top também De Free Fire Qualquer coisa O link tá aí no card Passa lá no canal dele Um canal bacana E os videozinhos dele aí Tem muito vídeo Da hora Beleza Agora que já entrou Aqui meu Free Fire Vamos entrar aqui E vamos ver O que que tem aqui De novidade Que eu quero falar pra vocês Aqui Será que alterou alguma coisa Com essa atualização Cara É isso que a gente vai ver Aqui mano Vamos lá Eu tô entrando aqui Ó a minha skin Muito maluca Muito doida Com essa cabeça de frango Que eu ganhei Eu ganhei lá no evento Do zumbi mano Tentei jogar lá E ganhei aquela caixa Ó a caixa da liberdade Mano Eu lembro Que quando apareceu Esse token aqui Muitos dos influenciadores Tavam falando Ah que essa é a calça A caixa Que vai vir A calça angelical E tá aqui mano Não veio bosta Nenhuma de calça angelical Aqui dentro Muito pelo contrário Veio um trem aqui Que nem asa tem Mas a caixa tem asa Só pra fazer você Gastar 30 diamantes Dentro dessa caixa Caixa da liberdade Vem essa skin aqui Anjo sombrio Vem aqui A skin picoteada Do anjo azul Vem aqui o pacote Do taekwondo Ou tanto masculino Como feminino E é claro Os tokenzinho Pra depois você trocar Aqui que é o token Paz e amor Então é aqui Dentro dessa caixa Que você consegue Esse token Pra quem tava Quero saber onde que consegue Mas dias premiadas Aqui não tem o que falar Mano Eu tenho minha exposição Cara Eu vou esperar O próximo evento De recarga Pra eu tá recarregando E vou fazer Do meu jeito Mano Eu vou comprar Quatro pedras Vou dar um giro aqui Já uma vez Que eu já consegui O samurai Então quem sabe Eu consigo pegar A calça angelical Até porque Ela tá aqui dentro Como prêmio Principal também Que eu tenho O samurai E tem logo em seguida Tem ela né mano Então eu vou tentar Véi Quem sabe né Vamos ver o que mais Que tem aqui O pacote de luxo Da Eble Foi o que eu falei No vídeo passado Pet long treta Skin Esquadrão dos espíritos Eu acho que é só isso Mano Que vem aqui De atualização Vamos dar uma olhada Aqui ó No modo Ranqueado Vamos ver aqui O mapa Ó ainda tá Bermuda Kalahari Vocês notaram Que agora Tem esse espaço Aqui ó Cara Antes não tinha Esse espaço Então Acredito eu Que vai ficar Os três Por enquanto Só é possível Jogar purgatório Aqui ó Nesse modo Que ele abre Diariamente Das seis da tarde Até as vinte e duas Horas da noite Mano tá Das seis da tarde Ou seja Dezoito horas Até as vinte e duas Abre aí Você pode jogar ele Fora disso Não tem como Você jogar Mais ele Beleza Bem galerinha Então Esse é o vídeo De agora Espero que vocês Tenham gostado Aí das notícias Aí principalmente Do que o Free Fire Falou E cara Já ia esquecendo O Free Fire Brasil Lá no Twitter Postou também Isso aqui ó Desenho novo Passe de Elite Redenção 2 Revolta até o dia 10 Então você ainda tem hoje E amanhã Pra você fazer um desenho Do passe de Elite Você faz um desenho Que você achar bacana Entendeu Não copia Não tenta Pegar um parecido Com o outro Faz um desenho Seu E nesse desenho Você também coloca Ali o seu ID Mano tá Tira uma foto Vai lá no Twitter Da Garena Que eu vou deixar Aqui embaixo O Twitter do Free Fire Tá na descrição Aí Você vai lá Entra na postagem E posta lá O seu desenho O que você ganha Com isso mano Os 50 melhores Ganham O passe de Elite Através dos correios O passe de Elite Que ele tá desenhando Tá ligado Então insira o seu ID Na arte E no comentário Ok As artes sem ID Serão desclassificadas Você pode enviar Até o dia 14 Tá Mas Aqui fala Desenho do novo Passe de Elite Revolta Até o dia 10 Tá beleza Então vai Tenta fazer rapidão Aí já manda Pra eles Se você manja de desenho Já faz aí Já manda Vai que cola Né velho Então é isso aí galera Esse é o vídeo de hoje Salve tropinha Beleza Tava terminando De editar aqui O vídeo galera E a Garena Postou uma notícia Muito da hora Quer dizer Em partes né Lá no Twitter dela Que essa imagem Tá aparecendo Aqui do lado Que fala Que realmente Vai ser Os 3 mapas Lá na ranqueada Mano Vai ter Bermuda Purgatório E Kalahari Mano Então ainda Tem aquela chance Ali De cair Kalahari Na ranqueada Mano Espero que você tenha gostado Do vídeo Então agora sim Já deixa aquele likezão Maroto aí pra gente Pra tá fortalecendo Beleza No próximo vídeo Tem salve de novo Então compartilhe o vídeo E vamos que vamos Galera É isso aí Vou ficando por aqui Agora sim Vou ficando por aqui Fui 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 Tchau 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 Tchau